E aí galera, beleza? Como que cês tão? Saio os loucos na cabeça, cês tão de boa? Eu tô de boa, rapaziada. Eu tô muito de boa hoje, muito de boa mesmo, porque final de semana tá daquele jeito, daquele modelo, tempinho, tá meio cabuloso, né? Meio dubladinho assim e tals. E estamos aqui na casa de gravação. E nesse exato momento, rapaziada, o negócio é o seguinte. Eu acabei de conversar com aquela passageira do Uber, em que eu fiz Uber de Chevette. E mano, eu tentei ligar pra ela, pra gente conversar, e eu gravar aqui pra vocês, mas não rolou. Ela disse que não podia me atender naquele momento, né? Eu até fiquei meio assim. Falei, mano, será, velho? Será que essa mina aí, ela tá animada mesmo em me levar pra uma festa? Porque eu tentando fazer uma ligação pra ela, e ela não me atendeu, não quis atender. Mas trocou algumas mensagens comigo. E é sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo aqui de hoje. A gente fez aí Uber com o Chevetão. Esse Chevetão aqui, traquinado, furioso, brabo, né? Brabo demais, né? Não tem nem o que falar. Esse carro aqui é chave. Só que, assim, o vídeo de hoje não vai ser de Chevette. O vídeo de hoje, a gente vai fazer aqui um motovlog pra falar sobre esse assunto. E vai ser um motovlogzão de XJ6. Muita gente tá pedindo aqui no canal, motovlog de XJ6. Mike faz motovlog de XJ6. E a XJ, ela tava com a seta quebrada. Ela tava com um problema ali na seta. E por isso, eu não tava gravando com ela. Mas agora, não temos mais esse problema. Porque eu coloquei setinha nova nela aqui, ó. Mano, e ficou show, hein, velho? Ficou show. Ó a setinha nova, rapaziada. Top, hein, mano? Top, hein, rapaziada? Vamos dar uma ligadinha aqui? Vamos dar uma ligadinha. Aí. Ave Maria. Bom, vamos sair daqui. Vamos dar uma volta. Vou explicar pra vocês o que foi que aconteceu. Vou explicar pra vocês o que foi que a gente conversou. E aí, vocês me ajudam respondendo aí nos comentários. O que vocês acham. Bom, vamos fazer o seguinte. Vamos pegar a motoca ali. Vamos sair daqui de casa. Fazer esse motovlog. Vamos dar um rolê. Vamos lá comigo, rapaziada. Bom, vamos lá. Já deixa o like. Deixa o like, hein, rapaziada. Arrebenta o dedo no like aí. Se inscreve no canal também. Pra gente continuar trazendo vídeos aqui. E se eu não deixar o like. E se não se inscrever. Eu vou continuar trazendo vídeos do mesmo jeito, rapaziada. E aqui sai vídeo todo dia nesse canal. Persistência é a chave do sucesso, meus amigos. Bom, vamos que vamos. Arriba, bora. Rapaziada, eu falei com a passageira que a gente conheceu fazendo Uber de Chevetão, né? E, mano, vocês lembram aí que ela tinha me chamado pra gente sair, pra ir numa festa, né? E, conversando com ela, eu falei, pô, a ideia da festa lá, foi boa ideia pra caramba, hein? Que hoje eu não tô fazendo nada. E que se rolasse, eu iria, né, mano? E até gravaria pra vocês daí, né? Tipo, a gente indo na festa, junto ali e tal. E aconteceu o seguinte, né? Eu falei, eu posso te ligar? E liguei já, né? Tipo, nem esperei a menina responder. E ela não atendeu, mano. Ela não atendeu. Mas depois ela pegou e respondeu a seguinte coisa. Que teria que ver. Porque ela não sabia muito bem se poderia sair hoje, mano. O que eu achei meio estranho, né? Porque a menina me chamou pra ir na festa aí, no meio da semana, né? Eu achei que, tipo, ela tava de boa pra poder sair, né, mano? Só que daí no meio do... Se a gente combinar aí pra sair, ela falar que não sabe ainda se poderia ir. Fiquei meio assim, mano. O que vocês acham, rapaziada? Será que eu tô tomando um golpe? Será que eu tô tomando uma enrolada? Né? Não um golpe de... Golpe de cartão, de crédito, essas coisas. É um golpe, tipo, de ser enrolado. Mas aqui a gente chama muito isso de golpe. É tomar um golpe na mina, papai. Ha-ha! Será, rapaziada? Será, mano? Eis a questão, né, mano? Eis a questão. Velho, tô andando tão pouco com a XJ, né? Esse negócio da seta, deixar ela parada um tempão. E, mano, essa moto é incrível, mano. Nossa moto não merece ficar parada, velho. Aí, que moto-chave do caramba, mano. Cê é louco, tio. Cê é louco, cachoeira. Só por Deus, Pereira Fagui. Nossa senhora, mano. A XJ é muito chave, mano. Detalhe, né? Esse cabelo é uma pipoca, tipo, original, né, mano? O bagulho não precisa nem ser remapiado igual o carro e tal pra fazer isso, né? Vamos dar uma voltinha aqui, mano. Descer aqui, descer aqui, ó. Um, dois, três. E, ó, a aceleradinha, ó. Nossa! Mano, o bagulho é chave, hein, tio? Ó, a pistona de skate ali, mano. É alta, hein, tio? Ah, pega, mano. Mano, eu tô precisando achar uma pista pra andar com o Chevette, rapaziada. Tô louco pra fazer uns drips de Chevette, fazer umas estrapalhadas com ele. Mas eu não sei de um lugar, mano. Tem o autódromo e tal, tem que dar uma passada no autódromo ali que eu acho que dá certo. Porém, tem que reservar com antecedência e tal. Eu não sei como que funciona. Já fui lá uma vez, né? Um antigo funcionário que trabalhava comigo conseguiu. Só que eu não lembro nem quem que foi o cara, mano. Faz tempo, hein, velho? Tô louco pra ir lá, velho, dar uma celeira. Cheveteira, mano. Fazer uns drips. Chevetão, mano. E eu tô louco pra deixar o Chevette mais forte também. Tô doido, tô me coçando, rapaziada. Dá pra colocar um turbo no Chevette, colocar uma injeção, um monte de coisa aíada, mano. Tô me coçando, velho. O foda é o dinheiro que vai. Vai dinheiro pra fazer isso no Chevette, hein, mano? Uns 10 mil aí, fácil, mano. Isso que é o foda, mano. Muita grana, tio. Muita grana no Chevette, mano. Depois quebra. Vira aquele rolo. Não sei, mano. Não sei, não sei, cara. Não sei, mas eu tô... Nossa, eu tô me segurando, mano. Pra não pegar e... E botar ali um turbão no Chevetteira. Pra ficar daquele modelo, assim. Nossa senhora, mano. XJ, tô na tacabunda pesada. Por conta desse pneuzão que tá nela. Pneu que tá segurando pra caramba a moto, mano. Tipo, a frente tá bem levinha e a traseira tá pesadona, tá ligado? O pneu que tá nela aqui atrás é um pneu de corrida, mano. Então ele é mais largo e tal. Ele aparenta ser um pouco mais pesado. Pra você guiar a moto, né? E... Ó, tem que forçar bem aqui no guidão, mano. Na hora que vai fazer a curva aqui, ó. Pra... Pros lados, ó. Tipo, parece que... Esse lado aqui, ó. Tipo, meio que tá empurrando pro guidão centralizar, sabe? Não sei, mano. Meio estranho, mano. Ai, XJ. 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 Nossa. Olha que vista linda, meu amigo. Que vista linda. Ave Maria. Ave Maria. Cê é louco. Cê é louco. Ele tá dando uma treta ali, rapaziada. Ih, ó. Nossa Senhora, mano. É uma acelerinha a moto. Cê é louco. XJ. Então, é top, mano. Essa moto é brava. Essa moto... Não é a toa que era o sonho de criança. Aí. Jogar uma água nela. Tá pegando muita poeira ali em casa, mano. E... Eu preciso fazer um... Não sei, rapaziada. Uma... Uma tenda. Alguma parada assim. Eu vou mostrar pra vocês. Vamos lá pra casa. Né? Vamos ver se eu consigo desenrolar mais alguma coisa com a menina que eu conheci no Uber. E aí... Eu falo pra vocês em outro vídeo. Vamos lá pra casa que eu vou mostrar pra vocês o que eu tô querendo dizer aqui na garagem. Vamos lá. Ó, rapaziada. Bem aqui, mano. Tá vendo que é aberto, mano? Tipo, aqui é fechado. Porém, aqui é aberto, mano. Eu gosto das motos estarem por aqui, sabe? Tô pensando em colocar uma tenda, mano. Aquela ali não presta. Aquela ali que tá ali. Aquela ali vem com a casa e não presta, tá ligado? Não sei o que dá pra gente fazer. Bom, vamos fazer o seguinte, mano. Vou encerrando esse vídeo por aqui. Deixa o likeão aí. Se inscreve no canal. Comenta aí. E bom, vamos indo nessa. Muito obrigado a todo mundo. E até a próxima. É nóis. Valeu. E fui. Tchau. Tchau.